Bom dia, bom dia galera, tô com o meu amigo Elieta aqui, ó Sucesso da Lagoa da Cruz, fala aí Elieta, um pouquinho aí Vende relógio, gel, celular, fumada, vende tudo né Elieta Esse é o cara, de segunda a sábado, diretamente da Lagoa da Cruz Né Elieta, esse é um caba forte, meu amigo Elieta Há mais de 20 anos aí, vem dentro de um ambulante Trabalhava mais tempo né Elieta, era sucesso, naquele tempo era bom demais Agora mudou as coisas né Elieta, mudou, mudou tudo Correndo a batalhinha todo dia, como é que tá lá a estrada da Lagoa da Cruz? A estrada tá cheia de água, água, buraco É meu amigo Elieta, esse é sucesso, casado recentemente Eita, show papai, é meu amigo Elieta, é sucesso, é show papai, tamo junto aqui por lá Valeu Elietzão, é o cara pai, tá melhor, melhorou as feiras? Deve ajudar dinheiro, mas tem dinheiro Valeu Elieta, tamo junto, um bom dia a todos